Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente a vós. Celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Porque foi neste momento que a sentença de um mortal Entregou a morte injusta o juiz universal E vós súditos humildes, por amor e por tremor Contra todo maldesigno do perverso tentador Imploremos a clemência De Deus Pai eterno bem Do Seu Filho, nosso Rei E do Espírito Santo. Amém. 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 Fizera Fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei Vossos fiéis hão de me ver com alegria Pois nas palavras que dissestes esperei Sei que os vossos julgamentos são corretos E com justiça me provastes, ó Senhor Vosso amor seja um consolo para mim Conforme a vosso servo prometeste Vem a mim o vosso amor e viverei Porque tenho em vossa lei o meu prazer Humilhação para os soberbos que me oprimem Eu porém meditarei vossos preceitos Que se voltem para mim os que vos temem E conhecem, ó Senhor, vossa aliança Meu coração seja perfeito em vossa lei E não serei de modo algum envergonhado Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém 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 Libertai-me do inimigo, ó meu Deus E protegei-me contra os meus perseguidores Libertai-me dos obreiros da maldade Defendei-me desses homens sanguinários Eis que ficam espreitando a minha vida Poderosos armam tramas contra mim Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime Eles investem contra mim Sem eu ter culpa Despertai e vim de logo ao meu encontro Minha força é a voz que me dirijo Porque sois o meu refúgio e proteção Deus clemente e compassivo, meu amor Deus virá com seu amor ao meu encontro E hei de ver meus inimigos humilhados Eu, então, hei de cantar vosso poder E de manhã celebrarei vossa bondade Porque fostes para mim o meu abrigo O meu refúgio no dia da aflição Minha força cantarei vossos louvores Porque sois o meu refúgio e proteção Deus clemente e compassivo, meu amor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Rejeitaste, ó Deus, vosso povo E arrasasteis as nossas fileiras Vós esta vez irado, voltai-vos Abalasteis, partisteis a terra Reparais suas brechas Reparais suas brechas, pois tremem Duramente provastes o povo E um vinho atordoante E um vinho atordoante nos destes Aos fiéis um sinal indicastes E os pusestes a salvo das flechas Sejam livres os vossos amados Vossa mão nos ajude Ouvi-nos Deus falou em seu santo lugar Resultarei repartindo-se quem E o vale em sucove E o vale em sucove direi Na lá, manassés me pertencem Efraim é o meu capacete E Judá, o meu cetro real É Moab, minha bacia de banho Sobre Edom eu porei meu calçado Vencerei a nação filisteia Quem me leva a cidade segura E a Edom quem me vai conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo E não mais conduzis nossas tropas Dá-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus nós faremos proezas E Ele vai esmagar o opressor Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Aleluia 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 Vós todos que fostes batizados em Cristo Vos revestistes de Cristo O que vale não é mais ser judeu nem grego Nem escravo nem livre Nem homem nem mulher Pois todos vós sois um só em Jesus Cristo Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia Ouverem o Senhor ressuscitado Aleluia Aleluia A palavra Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.